oi gente tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje vai ser um vídeo muito especial, porque nós estamos no Vale da Osta. Gente, o tempo mudou drasticamente por aqui, está super frio, está fazendo 9 graus agora e como vocês podem ver está chovendo também, mas tudo bem né, porque a paisagem desse lugar que nós estamos é surreal de maravilhosa, nós viemos visitar o castelo de Savoia e vou mostrar aqui todas as imagens para vocês, ela não pode filmar, então vou colocar algumas fotos e mostrar a parte externa assim né, que é maravilhoso. Tchau 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 E agora vamos para o centro histórico aqui da cidade e vou mostrar para vocês e nossa é muito lindo tá bastante frio já falei né, para vocês. Tá chovendo um pouco, então vamos ver o que a gente consegue aproveitar desse dia e E é isso. Fiquei com a gente. Ai gente, que centro histórico mais fofinho. Como todos, né? Que eu tenho mostrado pra vocês. Fiquei com a gente. Oi gente, já é o dia seguinte por aqui e eu vim conversar um pouquinho com vocês, porque eu acho que ontem eu acabei nem falando muita coisa, nem gravando muito, né? Tava chovendo, assim, difícil de ficar gravando assim, sem molhar tudo, sabe? Mas enfim. Então, nós dormimos aqui em Aosta, né? Como eu comentei. E, assim, depois eu vou fazer um post no blog, passando todo o roteirinho que nós fizemos, né? Mas só pra resumir, assim, nós passamos pelo Castelo de Savoia, né? Primeiro. E, nossa, muito lindo, assim, parece um castelo de contos de fada mesmo o formato dele, assim, sabe? Ele é muito diferente, né? Muito bonito. E conhecemos ali a história, então, da realeza, né? E, principalmente, da rainha Marguerita. E uma curiosidade, assim, né? Que ela era uma pessoa muito... Foi, né? Uma pessoa muito influente. E tudo que ela usava, assim, tudo que ela gostava virava moda, né? Então, ela influenciou muito na moda, na gastronomia, né? E teve uma vez que fizeram uma pizza pra ela, que ela amou e aí deu o nome de Marguerita. Então, por isso que é daí que vem, né? Essa famosa pizza Marguerita aqui da Itália. É por causa dela, né? E achei super engraçado, assim. Enfim, foi super legal conhecer o castelo e toda a região ali. Só que, infelizmente, não podia filmar lá dentro, né? Então, coloquei umas fotinhos aí pra vocês verem só que foto podia fazer. E depois, pra vir aqui pra Osta, a gente pegou um caminho que nos levava até o Forte de Bardi. Forte de Bardi, não sei como pronuncia. Que era um lugar também muito lindo, assim. E também tem a cidade, só que a gente só conseguiu ver ali o Forte, né? Porque senão a gente ia se atrasar pra chegar aqui na cidade, né? Que o nosso destino final era a Osta, né? E, assim, toda essa região ali do castelo, esse caminho todo, assim, tem muitas cidadezinhas. E, nossa, que vontade de parar em todas elas. Porque são cidades lindas, assim, aquelas casinhas de pedra. Nossa, no meio, assim, no vale, sabe mesmo, das montanhas. E aquelas paisagens maravilhosas, assim. A gente ficou morrendo, assim, no caminho, sabe? Querendo filmar tudo, querendo fotografar. Mas eu não sei se eu consegui, porque também eram muitas curvas, assim. Enfim, se eu conseguir, vocês terão visto algumas imagens aí. Depois eu vou assistir tudo, né? E ver se deu certo. E aí, depois chegamos aqui em Aosta. E aí tava chovendo. Então, a gente ficou andando pelo centrinho histórico, com guarda-chuva, assim. Então, não deu pra fazer muita coisa, né? Mas a gente conheceu o centrinho, que é uma graça. E depois jantamos, tal, e viemos pro hotel, né? Aí, hoje, agora de manhã, nós pretendemos tomar um café da manhã. Que eu já pesquisei um local que me parece ser bem legal aqui. Que tem, tipo, brunch, assim. Que tem uma comida mais internacional, assim. Vamos ver como que é. Se é bom. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí, em seguida, nós vamos pra Curmaie, que eu não sei se pronuncia assim também. É uma cidadezinha aqui perto. É cerca de 35 minutos de carro, aqui de Aosta. Vamos conhecer lá também. E depois ir pra casa, né? Hoje já é domingo. Amanhã começa a rotina de novo. Trabalho, estudo, enfim. Então, esse foi o final de semana. E vou mostrar pra vocês, então. Agora, esse brunch, né? Esse lugar que a gente vai tomar café da manhã, aqui em Aosta. E a outra cidade, espero que seja muito lindinha também. E a outra cidade, espero que seja muito lindinha também. E agora, eu faço. E agora, eu vou esperar para você. Isso foi um tempo de saber o que eu precisava. E agora, eu vou esperar. E agora, eu vou esperar para você. Música Gente, essa cidade parece de mentira Eu sinto que eu já falei isso mil vezes nesse vídeo Mas é verdade São cidades muito, muito, muito fofinhas Só que tá chovendo muito, assim Eu mal consigo pegar a câmera porque molha toda a lente Molha todo o celular, enfim Mas espero que eu esteja conseguindo mostrar pra vocês Porque é muito maravilhoso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti